Alô amigo churrasqueiro, estou aqui no Bárbaros BBQ, um dos maiores eventos de churrasco do Brasil. Mais de 10 horas de festa com muito churrasco. São mais de 25 estações que eu vou experimentar. Avestruz, leitão, pirarucu, jacaré, costela, muita carne e ó, cerveja para mais de 2 mil pessoas. Eu verso, prazer estar aqui com você. Mais uma vez né Zé. Hoje nós temos uma vestruz casqueirada, pirarucu, fazendo uma paeja pantaneira. Com base mesmo assim, só carne de jacaré. Agora eu vou tirar pra você, vou entrar ali no braseiro, vou tirar uma escama, você vai comer um peixe. Não tem tempero, só fumaça. Nem sal. Nada, 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 fumaça. Peixe, com gosto de peixe. Como deve ser? Bom! Muito bom! Paula, conta aí pro nosso pessoal, o que que vai ser hoje? Hoje eu estou fazendo um varal de fraldas. Um pouco com black rubber, aquele meu produto, lembra? Maravilhoso! Um pouco com black, um pouco sem black. Depois a gente finaliza ali na parrilha. Estou servindo com pico de galho e sour cream. Sabe o que o meu cunhado vai falar? O que? Que está preta que nem carvão. Eu estou vendo aqui que ela está rosadinha por dentro. Mas por que que ela está escura desse jeito? Porque ela está com um produto que é um black rub. Black rub. É um dry rub, um tempero seco, com carvão ativado, que eu importo dos Estados Unidos. E aí a gente passa por fora da carne. Ela segura todo o suco da carne dentro. E aí, além de sabor, ela faz com que a carne não fique seca. O que que é que você pôs aqui, esse branquinho? Sour cream. Nossa, que metido, Paula. E um pico de galho. Como é que faz pico de galho? É como, é um estilo de vinagrete. Parece um vinagrete brasileiro, mas ele é mais picante, tem mais alho. Olha o sacrifício do lado aqui. Caramba! Espetáculo! Paula, que delícia é isso? O churrasco, é uma das formas mais primitivas, que o homem inventou para preparar seu alimento. E até hoje, essa essência continua. Basta uma brasa, um pedaço de carne e tudo vira festa. E nada mais primitivo, do que preparar um animal inteirinho. Isso foi o que a gente encontrou aqui na estação do Roberto Bocabello. E me parece que o Roberto está assando, não é boi. É búfalo? É um búfalo inteiro. Caramba velho, búfalo. Conta para nós. Qual que é a dificuldade de assar um búfalo inteiro? A dificuldade de assar um búfalo inteiro mais é paciência. Pôs esse animal aqui ontem, aqui nesse equipamento, às 10 da noite. Que legal! Vamos servir ele no sábado, às 3 da tarde. Búfalo é um animal que tem a carne mais magra. Então, você não vai achar búfalo com carne com gordura entremeada, com marmoreio. Então, ele é uma carne mais suave e, teoricamente, mais saudável. Eu vou pegar um pedaço para você. Certo. Que é o pescoço. Por favor. Sem sal, hein? Você viu ali, né? Ele tirou a carne de pescoço para mim, meu inimigo. Vamos ver. Dura, né? Bom! Muito bom! Maravilhoso! Para que salgar o boi? Se ele é salgado, ele já lambe o sal. É isso aí. Olha nós aqui tirando uma selfie. Esse aqui é o Gil. Satisfação, Gil. Vou fazer um porquinho. Porquinho, leitão. Tem um leitãozinho aqui. Então, explica para a gente. Você temperou como? Vai batendo com o buquê? Certo. É uma marinada com vinho branco, louro, sal, um pouco de manteiga. Caramba! E mais algumas outras coisas que não dá para contar, né? Segredo do Gil. Deixa aí. Cada um sai na hora dele. Caramba! Tempo na nossa é dele. Que isso, Gil? Cara, velho! Se não gostar, não precisa pagar, não. Não? Muito bom! Muito bom! Quem não gostar, não precisa pagar. Quanto quer? Quanto quer que eu pague? Olha só quem está aqui nessa praça. Roberto Ragioli. Maravilha. Eu posso mandar um recado? Por favor. Vai lá perto, por favor. Eu vou tirar uma serra uma vez. Isso é de propósito? É de propósito, né? Eu não conheço. É de propósito. É de propósito. Eu estava falando, amor. Por que você não veio, viu? Seu leslado. Até a próxima vez, põe a mão no bolso, teu escorpião. Dá esses pinheirinhos que você ganhou fazendo biscate. E vem comer e se divertir aqui. Que aqui é bom. Mas eu estou brincando. Fala de coração. Que a gente tem que brincar nessa vida. E assim tem que ser. Roberto. Tem mulher bonita, hein? Agora, tem quem não gosta. Tem quem não gosta. Mió, sobra mais. Eu também. É nóis. Mas vem cá. Vamos conversar sério. Quem quer que você está fazendo aqui no Barbaros esse ano? Eu estou fazendo o bife de ancho. Bife ancho. E estou fazendo a porqueta tradicional que eu faço sempre. Essa aqui é a barriga com o lombo do porco e o piano. Onde ela é desossada. E é enrolada, amarrada, como vocês estão vendo. E assim vai assando. Isso é uma forma de assar. Você pode falar coelho, cabrito, carneiro. Você vai no local. Está escrito no menu. Anhello ou cordeiro em porqueta. Você já sabe que é desossada e enrolada. Que bacana. Cabrito em porqueta. Coelho em porqueta. Então é dessa forma. É o processo. Que bacana velho. Vamos lá. Abre a boca. Espetáculo. Caramba Roberto. Que bacana isso. Obrigado. Tudo de bom. Olha quem que eu encontrei aqui. Ô Netão. Que bom te ver. Pessoal. Nós já fizemos uma infinidade de vídeos com o Netão. Tem um tudo sobre picanha. Olha aquele vídeo hein Zé. O pessoal gostou hein. Nossa. E como gostou. E aquele de contra filé então. Tudo sobre contra filé. Ele gravou dois vídeos. Dois vídeos hein. Um de cortes com osso. E um de cortes sem osso. Foi legal também né. Perfeito. Agora Netão. Esse aqui. Eu estou aqui nesse bárbaro. Estou preocupado com você. Comigo por que uai? Porque eu vim comer banana. Calma Zé. Que que é isso Netão. Hoje a gente está com duas estações aqui. Então a gente está com uma estação de Tibone. E aí eu estou com a estação do lado também. A gente vai servir uma banana assada. Com ganache de chocolate. E unicorzinho. Comiado que está aí hoje hein. Vai levar as banana tudo aí. Vai. Ele gosta de banana. Netinho. Põe a banana lá atrás dele. Põe a banana atrás do cunha. Olha isso aí. Que lindo Netão. Que que a gente gosta hein. Com tutanozinho. Com. Na. Aiori de tutano. Aiori de tutano. A vida. A nossa. Amém. Pode? Bom. Muito bom. Vai prazer estar aqui com você velho. Isso. Pessoal olha só. Essa garota aqui. É organizadora desse evento hein. Primeira vez em Campeiras e México de lugar. Nunca teve nenhum evento aqui. E agora próximo a setembro americana. A gente está de volta. Americana. De receber de convidados mais ou menos 2.500 pessoas. Jonaína. Obrigada. Obrigado pelo convite. É um prazer com vocês aqui. E quando o boi é de qualidade. Fazemos o churrasco. Até de cortes. Que era considerado de segunda. Como a paleta por exemplo. E quando cortada de forma horizontal. Temos o flat iron. E é justamente esse corte. Que o Lucas Marcelo. Tá preparando aqui pra gente hoje. Flat iron. Flat iron. É o shoulder inteiro. O miolo da paleta. Que a gente tira a membrana que tem dele. Para virar o flat iron. Vira dois bifes grandes. Muito marmorizado. E muito suculento. Tá quente hein. Tá quente. Parece que tem queijo aí. Tem mussarela e parmesão. Opa. Então esse trem vai ficar muito bom. Aí Lucas. Tira pra casa. Hummm. Tá mais gostoso que picanha. Que bom saber disso. E ó. Pessoal. Ela é considerável. Até há pouco tempo. Carne de segunda. Não é verdade? É carne do dianteiro. Porque a turma já tem uma. Um certo medo da carne do dianteiro. Prefere muito mais a carne do traseiro. Mas é uma carne extremamente marmorizada. Suculenta. Você pode falar melhor pra eles. Que que é isso? Falar não. É comer. Pô. Pô. Muito bom. Paeja. Mas tem um jacaré aí? Tem de jacaré. Paeja do Pantanal tem que ser feito. Tem que ter jacaré. Muito bom. Caramba, que que é isso? Eu vesso. Vamos embora. Muito bom. Comer uma carne de uma ave que parece uma carne bovina. Agora a gente vai para o avestruz. Aí a pessoa fala, a carne não tem gordura, não pode ir para a grelha por várias horas. Eu vou te mostrar e você me fala se tem suculência ou não. Demorou. E natura também, tá Zé? Ah, essa não tem sal também? Cara, olha que cor bonita essa carne. Parece carne de boi. Parece bovina. Ela se assemelha muito a um filé mignon. Nossa! Se assemelha muito ao filé mignon. Bom demais! Brisketing é coisa de americano, velho. O que é Brisketing? É o prato principal do América BBQ no Texas. Ponta do peito bovino defumado em lenha de laranjeira por 12 horas. O meu cunhado vai falar que está preta, que está queimada. Não, mas não está queimada não. Isso chama barco. Uhul! Olha isso! Cunhado do céu! Olha isso! A cremosidade da carne. Você pode até participar daqueles concursos lá no Texas. É isso aí. Essa é a ideia. Eu sou juiz e não quebrou. É isso aí. Não quebrou. Você já ganhou um ponto comigo. Já ganhou um ponto de textura. É isso aí. Vamos provar? Vamos provar! Uhul! Está quente! Está quente! Está quente! Espetáculo! Aqui está o Mário. Satisfação, Mário. Satisfação é me te receber de novo na nossa estação. Sempre uma honra. Obrigado, Zé. E o Rafa? A gente começou meia noite. Churrasco raiz, velho. Uma hora da manhã a gente começou a colocar fogo. Então ele já deu quase 14. Quase é. Caramba! Costela tem que ter carinho. Tem que ter calma. Escarola no azeite. Uma conduta de queijo canassa e uma farofa de pão de ar. Meu Deus do céu! Aqui, então vou pegar um punhadinho de cada um. Isso aí, Zé. Trabalhão danado agora! Agora é com você! É nóis! Crocância. Amargo. Sabor. Caramba! Isso aqui é bom! Muito bom! Ale, o teu sotaque é do que mesmo? Da Argentina. Argentino! Estamos fazendo parrijadas estilo argentino. Tinchulinas, mojejas, linguiças, gilombo e chouriço morcilla. Isso se acostuma a comer muito na Argentina toda. Não somente em Buenos Aires, em todas as regiões. Sim. Então, você geralmente vai numa parrija, num restaurante e você pede uma parrijada para dois e uma parrijada para quatro. E geralmente um mix, né? Uma mistura de coisas bem característica. Estou morando no Brasil já faz vários anos. Que bacana! Sim. Então agora você está torcendo para o Brasil. É... Putz! Precisa responder? Mojeja primeiro. Obrigado, Alejandro! Valeu! Nossa! Gostou? Gostou! Sentiu o limão, crocância, sal, texturas. Espetáculo! Eu não tinha primeiro. Então aqui representando a gente está em oito hamburguerias. Oito hamburguerias? Oito receitas. Qual que é o segredo de churrasquear um bom hambúrguer? Cara, é legal ter uma gordura. Gordura? Geralmente a churrasqueira perde mais gordura, então a gente coloca um pouco mais, uma boa carne. Certo. E amor, né? Que que esse é? Isso aqui é uma maionese de manjericão. Qual que é o blend deste? Aí é segredo. É segredo? Mas o que que é isso? Aí o Pedro não quer contar o blend. Eu conto. Eu vou contar então. A gente teve que juntar oito hamburguerias para fazer um segredo, né? Para fazer um segredo. Não dá. Qual carne que é essa? A gente está trabalhando com fraldinha. Tem um pouco de parmesão por cima. Parmesão. Seja sempre bem-vindo. Que bonito isso! Cadê as caixinhas? Hummm... É bom! Muito bom! Pedro! Sempre que sei sem vida! Valeu, velho! Prazer! O Jimmy, como vocês sabem, é sensação nos BBQ do Brasil afora aí, né? Eu estou montando o poeta. E esse cara aqui sempre traz novidade. Eu já provei cada uma. Mas eu quero saber hoje. O que que você está aprontando aqui no BBQ? Hoje é um arroz de cordeiro defumado. É isso. A ideia, na verdade, é provar que a cozinha veio do fogo. Mostrar que isso, como ela veio do fogo, ela pode voltar para o fogo. Então eu trago técnicas de churrasco. Então eu defumei o cordeiro. Tem sempre mistura de técnicas para criar sabores e camadas novas de sabor. Então eu vou ter que voltar aqui, pessoal. Porque aqui vai sair arroz carreteiro de cordeiro. Positivo. Estão fazendo uma bochecha, ó, daquelas. Eu entendi outra coisa. Bochecha. Ah, quase perde. Bochecha, bochecha. Tá aqui, ó. Como é que eu consigo comprar isso no açougue? Eles têm. Em alguns açougues específicos tem bochecha. É mesmo? Bovina. A gente faz ela defumada porque ela tem que ficar muito tempo. Então por isso que ela demora de seis a oito horas para ela poder desmanchar. Ela tem muito colágeno. Bacana. E aí ela fica com essa textura e maciez. Olha, eu como churrasco há um bom tempo. É. Mas bochecha é a primeira vez. Que ótimo, que ótimo. Vamos lá, Chico. Matambrito. Matambrito de cerno na pizza. Matambrito é a carne entre a costela e o couro do porco. Aí que a gente cozinha ele no leite. Por uma hora e meia, uma hora. Mussarela. Com parmesão. E aí coma uma pizza. Uma pizza. Pro lado mais calor. Cebola roxa crua. Pra dar mais crocância e macidez. Manjericão. Manjericão. Tomate e alho. Bonito? Bonito. Vamos comer agora, senão? Vamos comer. Hora mais difícil, né? Vamos lá? Ali, ó. A pior parte. Amigo churrasqueiro, você tá pensando que no Bárbaros é só carne? O Alan tá preparando um trem bom pra nós aqui. O que que é, Alan? Tá fazendo ratatouille e batata almoço. Aí, vegano. Pode vir pro Bárbaros. Mas você também vai aproveitar. É só vir aqui na praça do Alan. Melhor que carne. Bom. Aí ele que tá falando, né? Tá pelando. É tão bom quanto. Sim. Mas tá uma delícia, viu? Viu? Pra quem é vegetariano, é uma boa pedida. Espero que vocês tenham curtido com a gente Bárbaros 2019. Ó, já já tem mais, hein? Setembro!